A vida animal não é fácil desde sua concepção. Os animais precisam se adaptarem aos perigos que os esperam no mundo aberto. Nem sempre ser grande significa ser o animal dominante. Os leões, em comparação a vários animais, não são tão grandes, mas se destacam por serem impiedosos na hora do abate de suas presas. Viver em grandes savanas é um desafio que os leões dominam muito bem. Afinal, as caçadas ficam sempre com as fêmeas. Já os machos cuidam da prole e do espaço contra intrusos. Os leões saem poucos para caçar, mas quando saem, dominam com estratégias magníficas de caças. Animais como antílopes estão no cardápio dos leões. Afinal, a carne macia proporciona uma digestão melhor. Os antílopes são animais herbívoros que estão espalhados por grandes savanas da África. Sua alimentação constitui sempre de gramas e pequenas folhas. Adoram se aproximarem de rios no sentido de recuperarem as energias. Os predadores sabem bem disso. Um deles, o crocodilo. Que não perdem a chance de atacar. Mas os leões são, sem dúvidas, a pedra de tropeço para os antílopes. Esse, por exemplo, não esperava que os leões se aproximassem tão rapidamente. E levou a pior. Os leões pulam na água e capturam o antílope. Deixe o seu like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado e te espero no próximo vídeo.